Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu painel de Elkatex, tá? Eu coloquei aqui em cima das minhas máquinas, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu coloco as minhas máquinas, eu tenho três, né? E em cima delas eu coloquei os painéis de Elkatex, tá? Olha só. Aqui pra cima, pra aproveitar esse peço, coloquei tudo prateleira com caixas, né? E aqui o meu painel. Esses painéis de Elkatex eu comprei na Leroy Merlin. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um aqui. Ele vem assim. Tá vendo aqui, ó? Ele vem assim. O tamanho dele é, acho que é 1,20, tá? Por 60, ok? E aí eu coloquei ele deitado aqui em cima das minhas máquinas, ó. Coloquei eles deitados. Eu coloquei três, tá, gente? Tem um, dois, três. Tem três painéis. E aqui atrás, olha só. Aqui atrás do painel eu coloquei, meu esposo colocou... Só um minuto. Meu esposo colocou aqui atrás do painel, tá vendo? Umas, tipo umas ripas de madeira, né? Uns pedacinhos, umas tiguinhas assim de madeira. Parafusou essa madeira na parede e depois parafusou a placa de Elkatex na madeira, tá? É bem fácil, gente, de fazer, tá? Olha só. E aí, o que eu coloquei nele? O que eu organizei nesses painéis? Aqui, começa aqui e vai até lá, tá? Nesse aqui, eu organizei lá no cantinho, eu organizei minhas linhas, as linhas de poliamida, tá? Aquelas linhas mais grossas, porque aquelas outras normais eu coloquei aqui, nesse organizador. Então, aqui eu coloquei minhas linhas, para cá, eu coloquei minhas réguas, aqui, gente, eu utilizei esses ganchinhos, que eles são próprios para esse painel, tá vendo? Deixa eu colocar aqui de lado, assim, tá vendo? Esses ganchinhos aqui, tá refletindo aqui na régua, tá vendo? Mas eles são próprios para colocar aqui no painel, tá? E eu coloquei vários deles e coloquei aqui todas as minhas réguas, tá? Então, todas, eu acho que, alguns estão ali do meu esposo, mas aí é dele. Aí tá aqui, esse aqui foi os ganchinhos que eu comprei, comprei no Mercado Livre. Olha só, aí ele vem assim. Mas tem muitos acessórios que você pode estar usando nesses painéis de Eucatex, né? Tem muita coisa mesmo para vender no Mercado Livre, na internet, que você pode estar comprando, tá? Eu comprei só os ganchinhos, porque para mim já foi o suficiente para eu colocar todas as coisas que eu queria, tá? Aqui, ó, eu coloquei três ganchinhos e coloquei essa madeirinha de MDF, tá? Depois eu vou ver se eu coloco aqui a fita de borda para ele ficar tudo branquinho. Mas coloquei três, né? E coloquei uma prateleirinha, porque em cima da prateleirinha você consegue colocar várias coisas. Aqui eu coloquei minhas ferramentas de biscuit, coloquei minhas tinta óleo, outras ferramentas, né? Aqui embaixo eu coloquei uma prancheta, né? Aqui, às vezes, eu coloco desenhos de projetos que eu estou fazendo, às vezes os vídeos que eu vou gravar. Então, sempre eu anoto alguma coisa importante aí, tá bom? Aqui eu coloquei rolinhos. Aqui embaixo eu coloquei essas coisinhas de biscuit para biscuit. Essas forminhas, esses cortadores, tá? Ó, tudo coloquei aqui. Aqui eu coloquei essa maquininha de colocar, aplicar strass, tá? Aqui coloquei esses meus, esses meus negocinhos aqui de fazer pompom. Algumas fitas aqui e aqui. E aí você vai colocando o que você quiser, gente. É muito útil, muito legal mesmo esse painel. Eu adorei mesmo. Me arrependi de não ter colocado antes, porque ele é muito legal. Eu coloquei, eu comprei cinco, coloquei três aqui, tem mais dois, que eu ainda vou colocar em outros lugares, tá? É muito legal mesmo, muito bom. E aqui coloquei aqui, que é o... Aqui é o dobrador, vincador, tá? Depois eu tenho que guardar, eu estou usando. Aqui coloquei minhas tesouras. Ok? Aqui coloquei os cortadores circulares, tá? Aqui coloquei umas fitinhas. Aqui aquele negocinho de fazer fita. Minha cola quente, ó. Você consegue com dois também, você consegue colocar coisas que só com um você não conseguiria, tá? Tem muita coisa. Eu resolvi colocar só isso aqui mesmo, pra não ficar tanta coisa, não ficar tão caro também. Mas você pode colocar o que você quiser, tá, gente? Tem muitas opções mesmo. Aqui, ó, coloquei essa minha base de vinco. Aí como ela não tinha como colocar ela pendurada aqui, que nem essa régua aqui, que ficou meio torta. Eu deixei ela no pacotinho mesmo que veio e coloquei nesse buraquinho, que já vem nesse papelão que ela vem junto, tá? Coloquei essa minha... Acho que é cropped, né? Aqui, ó, aí aqui eu precisei de dois também, ó. Um, dois, tá vendo? Precisei de dois negocinho desse pra poder segurar. Aqui coloquei essa base de corte também, ó, essa guilhotinazinha. Aí coloquei ali atrás, ela não ficou bem legal, porque ela não tem onde pendurar, né? Coloquei aqui e é isso. Coloco a maioria das coisas que eu sempre tô precisando, tô usando. Fica ali à vista, né, como tesoura, esse... Essa ferramenta, cola quente, né, que eu uso bastante. Fita crepe, é... Ah, me mostrei aqui esse aqui pra vocês também, que é um aparelhozinho de colocar pérola, tá? E esses aqui também que eu uso bastante, essas ferramentinhas que estão aqui no copo. Essa prancheta também eu uso muito, tá? Alguns desses aqui eu não uso tanto, mas deixei aqui pra... Às vezes também você pode colocar pra enfeite, né? Essas réguas também eu uso bastante, tá, gente? E as linhas é ótimo, é bom, sempre tá bem visível, já você vê as cores que tem, o que tá precisando. E é isso, gente. Queria só mostrar pra vocês meu painel, como eu organizo, o que é que eu coloco nele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.